São duzentas, são trezentas estrelas a brilhar Pela lei que rege o céu, pelo céu que regerá As cidades pequeninas, lugarejos com o ar As cidades pequeninas, são estrelas a brilhar Vem a voz dos moradores antigos da região Vem a voz dos tocadores, pelo prazer da canção As cidades pequeninas, lugarejos com o ar As cidades pequeninas, são estrelas a brilhar São duzentas, são trezentas estrelas a brilhar Pela lei que rege o céu, pelo céu que regerá As cidades pequeninas, lugarejos com o ar As cidades pequeninas, são estrelas a brilhar Vem a voz dos moradores antigos da região Vem a voz dos tocadores, pelo prazer da canção As cidades pequeninas, lugarejos com o ar As cidades pequeninas, são estrelas a brilhar Cruzando as ribanceiras, os vales, constelações Na morte, na vida inteira, na ira dos corações Cruzando as ribanceiras, os vales, constelações Na morte, na vida inteira, na ira dos corações Se deparam os caminhos A procura aos infiéis, o cavalo de um sozinho O ódio de coronéis Cruzando as ribanceiras, os vales, constelações Na morte, na vida inteira, na ira dos corações Cidades pequeninas, lugarejos com o ar Se a ti o céu pertence ou o céu a ti terá Só estrelas, reluzentes, tocadores Essa gente que do certo saberá Que do certo saberá Que do certo saberá Ela só quer Ela só quer Ela só quer A morte, na vida inteira, na ira dos corações A morte, na vida inteira, na ira dos corações Obrigado.